E aí, caras, beleza? Aqui é o Navarim, e nesse vídeo eu quero falar sobre os dois novos conjuntos de ornamentos que ganhamos na versão 2.5 de Honkai Star Rail, que são bem curiosos e bem diferentes do padrão do que normalmente a gente ganha em termos de ornamentos. Os dois em questão são Lushaka, Os Mares Submersos e... Bem, então, é... O maravilhoso Parque Bananalândia. Pois é. Primeiro eu quero falar sobre o Lushaka, que, por incrível que pareça, é o menos interessante dos dois, porém é o mais... meta, ao menos por hora. Esse conjunto de ornamentos simplesmente pode fazer você querer mudar várias builds que você já tem pronta na sua conta. Porque ele é uma versão diferente de ornamentos capazes de aumentar a nossa recarga de energia. Lushaka é o terceiro ornamento desse tipo que temos, depois de Von Vak Vivas e Penacone Terra dos Sonhos. Ambos fazem a mesma coisa como o seu primeiro efeito, aumentar a recarga de energia em 5%. A diferença está no seu segundo efeito. O segundo efeito diz que, se o portador desse ornamento não for o primeiro personagem na formação de equipe, o primeiro personagem da formação de equipe ganha 12% a mais de ataque. Não é sempre que a gente ganha um efeito cuja limitação é a posição do seu personagem na equipe. E o fato de estarmos ganhando isso agora em um ornamento me faz pensar duas coisas. Primeiro, de que nós vamos ganhar mais disso no futuro. Mais mecânicas que dependem da posição dos seus personagens. E se tivermos muitas mecânicas assim, essa mecânica pode acabar se tornando uma mecânica interessante. Porque, por hora, se for só algo simples como esse ornamento não é tão impressionante assim, mais um esquema de posição de personagens podem levar a coisas interessantes se forem mais aprofundadas no futuro. Ou, se não for isso, talvez esse ornamento tenha a intenção de ser usado em trio. Porque não é dito que o efeito dele tem limites de acúmulo. Então você pode muito bem colocar no seu personagem número 2, número 3 e número 4, usando esse artefato e dando 36% a mais de ataque para o personagem número 1. Independente do motivo por trás do design desse artefato, ele é uma melhoria em várias builds do jogo. Pois vários suportes querem mais energia, mas não necessariamente eles precisam, ou sequer podem, usar o que o Von Vak ou o Penacone oferecem. E aí o Lushaka é uma versão mais universal. Afinal, não todos, mas quase todos, os DPS querem mais ataque. Por outro lado, por mais universal que o Lushaka seja, ele só bufa um personagem do time apenas. Então, em times que todos os personagens atacam, ou times com dois DPS, ornamentos como Quilha Quebrada ou Frota dos Eternos ainda serão preferenciais para suporte. Ao menos caso o suporte não precise de mais energia. Personagens como a Robin, Han e a Hua Mei. A Hua Mei, se você não precisar de ornamentos para atingir o seu efeito de quebra ideal, é... Loba Prateada, a Chin Yun... Enfim, qualquer personagem que precisa de energia, mas não necessariamente precisa ser avançado com Von Vak e Vivaz, pode passar a usar Lushaka. Até personagens defensivos, no geral, se você acha, por exemplo, que a sua Hua Hua já cura o suficiente, e você pode desequipar o Frota dos Eternos dela, Lushaka pode ser uma boa opção para ela e outros defensivos. Agora, eu disse que eu ia deixar o ornamento mais interessante para depois, né? Pois bem, nós temos o outro novo ornamento da 2.5, que é chamado de... né? O maravilhoso Parque Banana Lounge. Assim, ignorando esse nome idiota, ele é bem interessante. Esse ornamento dá 16% a mais de dano crítico como seu efeito inicial. Até aí, já é forte, mas é simples. Porém, o seu segundo efeito diz que, quando um alvo invocado pelo portador está em campo, o dano crítico aumenta em mais 32%. Ou seja, esse ornamento sozinho aumenta o dano crítico de um personagem em 48%. Porém, o personagem precisa ter uma invocação sua em campo. E quais personagens nesse jogo têm invocações? Só dois no momento. Jingyuan e Topaz. O Jingyuan tem o Senhor do Relâmpago e a Topaz tem o Dinheirinho. E, em breve, nós ganharemos um terceiro personagem que tem uma invocação também, a Linxa. E aí você pensa, ah, claro, na varinha, é normal a gente ganhar um ornamento que serve para um personagem quando o personagem está prestes a lançar. Isso acontece sempre. Não tem nada de novo aí. Não tem motivo de fazer um vídeo. Pois é, mas a Linxa é uma curandeira. E esse ornamento é todo sobre dano crítico. Eu não sou bom em matemática, mas vendo alguns cálculos no Reddit, aparentemente esse conjunto não aumenta tanto assim. O dano do Jingyuan especialmente não aumenta o dano da Topaz, porque ambos têm um foco grande em ataques extras. E já tem muitos conjuntos de ornamentos poderosos feitos para ataques extras. Então, mesmo nas melhores hipóteses, nos times ideais para usar esse conjunto, esse ornamento aumenta só um pouco do dano, tipo 1 ou 2% a mais de dano com ele. Tão pouco que não valeria farmar tudo de novo para eles. E mesmo assim, só em ocasiões ideais, especialmente com o Jingyuan, eu acho que esse ornamento nunca aumenta o dano da Topaz, comparado a outros. E isso me leva a pensar uma coisa. E se esses ornamentos não foram feitos para a Topaz e nem para o Jingyuan? A Topaz acabou de ganhar um 4 estrelas que concorre com ela. O Jingyuan é de uma era onde todos os personagens tomaram power creeps absurdos e não vai ser um ornamento que dá 1% a mais de dano que vai melhorar o Jingyuan para valer. E a Royal parece não estar tão preocupada com esses personagens antigos no geral. Então, e se esse ornamento for para personagens que têm invocações dentro de campo e essas invocações não contam como ataque extra? A invocação da Lingxia conta como ataque extra, o Senhor do Relâmpago e o Dinheirinho também contam como ataques extras. Porém, na versão 2.4, nós tivemos um evento de combate. E esse evento envolvia invocarmos latas de lixo para o campo de batalha e elas funcionavam como um personagem extra. Por exemplo, diferente do Senhor do Relâmpago ou do Dinheirinho, as latas de lixo podiam ser atacadas. E não apenas isso, em termos de UI, a lata de lixo parecia um personagem extra de fato. Um novo botão ali entre os 4, só que ele era associado ao invocador dela, digamos assim. Parecendo até que seria possível em um sistema desse ter 8 personagens em campo. 4 personagens, no caso, e 4 invocações. E a questão é... Eu não duvido nada que esse evento tenha sido a Royal testando um novo sistema no futuro, com invocações dentro do campo de batalha. Olha só, foi um evento inteiro com invocações desse tipo. E agora, um conjunto de ornamentos inteiro baseado em invocações. Sendo que, no momento do jogo, todas as invocações que temos são apenas ataques extras glorificados. E todos os personagens já têm vários e vários conjuntos para ataques extras. Eu acho que isso é uma indicação clara do caminho pelo qual estamos indo. Quem sabe, na 3.0 em diante, a 2.x foi tudo sobre quebra de resistência ou sobre personagens ultrapoderosos, mas que precisam de um time extremamente específico para funcionar, como a Acheron ou a Feichal. Talvez a 3.0 em diante seja sobre um novo tipo de invocação. E se for o caso, eu mal posso esperar para na 3.2 ou sei lá quando o nosso protagonista for ganhar uma nova versão, ele poder invocar uma lata de lixo para o campo de batalha. Ou, quem sabe, uma terceira versão da 7 de março poder invocar o pompom para o campo de batalha. Seria bem legal coisas assim. Mas é isso que eu tenho para o vídeo de hoje. Eu achei bem interessante esses novos ornamentos, especialmente esse último, e eu queria falar sobre eles para vocês, porque eu estou interessado em saber... Me diz nos comentários o que vocês acham. Se tem algo aí ou não. E se tiver, que tipo de invocações você queria ver que ficam em campo de batalha? O que você acha que seria legal ver em um sistema desse tipo no jogo? E é claro, se você quiser ajudar ainda mais o canal, considere tornar-se membro. Os membros até assistem os vídeos algumas horas antes e, às vezes, até um ou dois dias antes, se eu tiver feito vídeo bem adiantado. E você pode tornar-se membro clicando em Seja Membro ou aderir aqui abaixo do título do vídeo e até o próximo vídeo.